Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e, cara, você sabe que você tá ficando velho quando você se refere a um negócio chamado Chiqueirinho e depois descobre que o nome é... Não sei. Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom, meu cabelo? Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e, cara, você sabe quando você tá ficando velho quando você se refere a um negócio como Chiqueirinho e depois descobre que mudou de nome e agora é cercadinho. Tema tretudo, né? Esse tema é tretudo. A gente vai falar um pouco sobre cercadinhos. O que pode, o que não pode, será que é legal, será que é bacana? Uns odeiam, outros adoram, idolatram, será que é seguro, será que funfa, não funfa? E aí, qual era o seu lugar nessa jogada? Mas antes, nos recadinhos do paizinho de hoje, eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro é, se inscreva no meu canal, por favor! É só você clicar aqui em assinar, ativa também as notificações com o sininho maroto que tem aqui e você vai sempre saber os vídeos novos que aparecerem no canal. Outra coisa também é que eu faço encontros em várias cidades pelo Brasil, então eu vou lá nas cidades, a gente senta e é uma grande roda de conversa com muito acolhimento, muita empatia, a gente vai falar sobre disciplina positiva, criação com apego, paternidade, tudo isso que a gente vive no dia a dia e é um espaço de troca muito bacana, muito supimpa pra você viver. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo sobre qual é a minha agenda, quais os próximos lugares que eu vou estar. Então, se eu vou passar pela sua cidade em breve, não deixe de participar. Olha só, só que isso não é um encontrinho de youtuber, né? Tá bom? É uma roda de conversa, né? De verdade. Não é apertar a mão de youtuber, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse tema do cercadinho é assim, eu entendo a necessidade que alguns pais e mães têm de colocar o seu filho lá. Porque, afinal de contas, é muito difícil você fazer qualquer coisa em casa com a cria correndo atrás de você, chorando, pedindo colo e tudo mais. Eu sei, eu vejo isso, eu vivo isso e eu entendo muito a necessidade que vocês têm de fazer isso. Mas é assim mesmo, né? Então, a gente tem que entender que eles são pequenos, eles são crianças, eles vão ficar enchendo o nosso saco mesmo quando a gente não puder, justamente nos momentos que a gente não pode dar atenção. Então, a gente tem que tentar algumas alternativas com os nossos filhos pra que eles não fiquem ali e que a gente talvez não precise desse recurso do cercadinho. Só pra apontar uma coisa também aqui, assim, eu nunca usei cercadinho com nenhum dos meus dois filhos. A gente não tem, nunca comprou um. Então, a gente não tem a vivência de usar isso. Mas uma das coisas que nunca me cativaram a ter um cercadinho desses é a questão da segurança, né? Se você parar pra pensar que você vai botar o teu filho ali e ele vai estar naquela área segura durante aquele determinado tempo, isso pode dar uma falsa sensação de segurança pra você, de que você tem, opa, eu posso correr pelado na rua e deixar meu filho lá parado lá num buraquinho que ele não vai fazer mais nada e eu posso viver minha vida. E é justamente aí que podem acontecer acidentes, ainda mais se os seus filhos forem tão da pá virada quanto os meus. Se eu botar meus filhos ali num cercadinho, com certeza eles vão dar um jeito de escalar aquele troço, derrubar aquele negócio, virar de cabeça pra baixo. Então, pra gente, nunca foi uma questão ter um cercadinho por causa disso também. E assim, se a gente tentar usar um pouco da empatia e eu tentar me colocar no lugar de um bebê que fica dentro do cercadinho por determinado tempo, cara, eu não posso deixar de pensar que isso é uma grande sacanagem. Imagina você, tá lá, na casa, tem um monte de coisa bacana acontecendo e de repente te jogam num cercadinho, num quadradinho e aí você tem que... Você tem lá uma mansão, e aí te jogam numa kitnet, você pode ver toda a mansão, você não pode interagir com ela. Você tá ali, trancadinho no seu cercadinho. Cara, eu ia ficar muito chateado. Eu ia... Encontrar maneiras de me vingar dos meus pais se eles fizessem isso comigo. Na verdade, eu não lembro se eles fizeram isso comigo. Então, fica aí essa dúvida. No futuro eu te digo. Tá, mas e aí então, como é que a gente vai fazer? Se eu não botar meu filho num cercadinho, como é que eu vou fazer as coisas da vida da casa, né? Então, fica tranquilo. A primeira coisa que você pode fazer é pensar na sua casa e transformar ela num ambiente mais positivo pro seu filho. Um ambiente que seja mais propício ao sim do que ao não. Então, o que você vai fazer? Você vai adaptar. Não é só porque você é adulto e você tem um filho que ele tem que se adaptar à sua vida, à sua casa. Não, a casa agora é de um adulto e de uma criança. Então, vamos tentar... Se ele enfia muito dedo na tomada, bota lá um protetor de tomada por alguns anos que depois você não vai se preocupar mais com isso. Bota umas proteções de quina, se for alguma coisa que te incomode muito. Se você acha que está muito perigoso naquela altura de TV, muda aquilo. Se tem aqueles badulaxes, aqueles cristais malucos que você guarda ali há não sei quantos anos e não quer que seu filho quebre, poxa, por algum tempo deixa ele guardado lá em cima. Então, essa adaptação da casa, da sala, que seja mais segura e mais positiva ao bebê e à criança vai fazer com que não só ela seja mais segura pra poder explorar livremente os ambientes da casa, como também você vai ficar mais segura porque você sabe que mesmo que você não esteja ali do lado dela, ela vai estar fazendo alguma coisa e não vai estar se machucando. E olha só, não estou falando que você tem que fazer um extreme makeover, mudar, entrar um trator na tua sala e derrubar tudo e construir tudo. Não, são coisas de leve, sabe? Tipo, se você está vendo um negócio que vai envolver um risco de acidente com o seu filho, tira aquilo ali do caminho ou muda aquilo dali. Então, são coisas pequenas que vão fazer com que a sua vida no dia a dia, primeiro, você vai precisar gritar menos não pro seu filho e, segundo, que ele vai ficar muito mais feliz podendo explorar tudo que ele vê. E se o seu filho é um desses filhos que nem os meus que ficam toda hora atrás de você que nem um rabo pedindo colo, pedindo isso, pedindo aquilo, às vezes eles estão precisando de alguma coisa pra eles fazerem. Então, se eu vou pra cozinha, se eu preciso fazer alguma coisa na cozinha, se eu vou fritar um ovo ou se eu vou lavar uma louça, a gente pede pra envolver, a gente tenta envolver eles, sabe? Tipo, Dante, vem cá, traz a cadeira, senta aqui do meu lado, me ajuda aqui a mexer o ovo. É claro, com segurança. Eu vou botar o meu filho em chamas, né? Então, por favor. Tenta envolver, tenta botar ele, dá uma panelinha pro bebê pra ele brincar enquanto você faz alguma coisa na cozinha. Isso tudo ajuda a criança a tirar o foco de você e fazer alguma coisa divertida junto de você. Mas, assim, por outro lado, se você tem uma experiência diferente aí, você tem uma vivência muito boa com o cercadinho, seu filho fica de boa, seu filho não chora, ele se diverte pra caramba, não esquece de contar isso aqui nos comentários. Fala também a idade do seu filho, fala como é que é a coisa do dia a dia com ele no cercadinho, e vamos conversar, tá legal? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, assinem o canal, espalhem esse amor por aí e também não esqueçam de conhecer minha campanha de financiamento coletivo pra saber como é que você pode me ajudar a manter esse trabalho independente e lindo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.